O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, participou de um evento na escola Paulo Freire, em Brasília. O encontro serviu para conscientizar alunos sobre o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, comemorado hoje, dia 10 de outubro. A reportagem é de Rafael Oliveira. Da sala de aula para o auditório. O dia foi diferente para esses alunos do terceiro ano do ensino médio da escola Paulo Freire, em Brasília. Eles participaram de palestras sobre prevenção de acidentes e doenças nas escolas. O evento contou com a presença do ministro do Tribunal Superior do Trabalho e coordenador nacional do programa Trabalho Seguro, da Justiça do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. Segundo o ministro, Prevenir é a iniciativa mais eficaz para evitar acidentes. O dia 10 de outubro é uma data do próprio programa Trabalho Seguro, que o objetivo é trazer às escolas, trazer à comunidade de ensino, a noção de saúde e segurança, a importância de prevenir acidentes. Os estudantes que, em algum momento, estarão mais adiante, evidentemente, ingressando no mercado de trabalho, trazerem essa consciência da prevenção, equipamentos de proteção coletiva, ou seja, educação para a segurança e saúde, equipamentos de proteção individual, também a segurança individual, enfim, todo um arcabouço para proteger o mercado de trabalho, proteger principalmente a vida das pessoas em relação à saúde e à segurança. Máscara, óculos, protetores, capacete, bota, luva, equipamentos de proteção individual. Nem todos esses são usados com frequência no dia a dia do ambiente escolar. Mas a ideia desse dia 10 de outubro não é simplesmente mostrar como se usa o EPI. A Lei 12.645, que instituiu o Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas escolas, tem o objetivo de promover a conscientização e a prevenção dos riscos. E os perigos são vários. Segundo o Ministério da Saúde, eles podem ser classificados por níveis e público. Os riscos ocupacionais que afetam professores geralmente são ruídos, poeira de giz, dores causadas por esforço repetitivo, postura inadequada e danos psicossociais. Existem também os riscos que afetam trabalhadores da limpeza e de preparação de alimentos, que são contato com produtos químicos e biológicos, dores causadas por transporte de carga, queimaduras, quedas e cortes. Já os riscos mais comuns para os estudantes são acidentes causados por falta de manutenção em brinquedos, quedas em escadas, falta de sinalização em áreas comuns, problemas decorrentes de instalações sanitárias, acidentes provocados pela falta de atenção devido ao uso de celular e no trajeto de casa para a escola e vice-versa. Segundo a Procuradora do Trabalho e Coordenadora Regional de Promoção de Saúde do MPT, Carol Teixeira, é fundamental conscientizar professores e alunos sobre o assunto no ambiente escolar. É importantíssimo trazer esse tema da saúde, segurança e trabalho diretamente dentro das escolas por vários motivos. Primeiro que a escola é um ambiente de trabalho para o corpo docente, para as pessoas que trabalham na escola, então a gente tem essa perspectiva. Por outro lado, nós temos jovens que já são estagiários, que são aprendizes, que às vezes até estão trabalhando numa situação de trabalho informal, e também são pessoas que estão aí às vésperas de uma entrada no mercado de trabalho. Assim a gente consegue ter sublimamente os nossos direitos e ter tranquilidade de saber que a gente está em um ambiente seguro e assim nós teremos aprendizado mais facilitado. Tanto nas aulas de educação física, por exemplo, que por vezes tem algum equipamento danificado, como o gol ou alguma bola que está com defeito. Então é importante que nesses equipamentos a gente tenha a segurança necessária para ter um ambiente saudável.